Bom dia, pra quem acordou, bom dia, o dia começou, bom dia, hoje vai ser bom, bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, pra quem levantou, bom dia, pra quem madrugou, bom dia, hoje vai ser bom, bom dia, vai ser um dia bom. Você quer um dia bom? Você vai ter um dia bom? Bom dia, pra quem acordou, bom dia, o dia começou, bom dia, hoje vai ser bom, vai ser um dia 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 bom, hoje vai ser, eu vou fazer um dia bom, vai ser um dia, fiquem bem.